Fala pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara E no vídeo de hoje vamos estar jogando Pokémon Resorute em português, cara, em PT-BR Saiu, cara, finalmente, cara Eu já tinha saído versões em PT, mas não estava completo Esse daqui ainda não está 100% completo, mas vai até a liga Pokémon Que é o suficiente pra tu estar jogando, beleza, cara? Tem um pós-game, mas, cara, esse é um jogo muito legal, vale muito a pena estar jogando, beleza? Eu nunca zerei ele porque eu não sabia da história, entendeu? Porque os hack-rooms de história, eu sempre gosto de estar sabendo da história E quando eu não estou sabendo, eu não gosto de jogar, entendeu? Eu acabo dropando Mas finalmente eu vou poder estar jogando esse jogo, mesmo sendo antigo Eu acho que é um jogo que vale muito a pena estar jogando Porque é uma das melhores hack-rooms que saiu da época Começamos aqui num lugar bem diferente aqui Eu não lembro muito bem como funciona essa hack-room Eu acho que tem que vir ali em cima ali Porque essa daqui é a personagem Eu acho o design da personagem muito bom Eu acho que ele está aqui com um sistema de dia e noite, né? Porque eu estou gravando aqui de noite e aí está meio escurinho, entendeu? Eu não tenho nem pokémon Na verdade eu tenho sim Vamos usar detect pra ver o que ele tem, né? Ele vai tentar usar ali Então vamos meditar aqui pra aumentar nosso ataque Beleza, agora ele nos atacou A gente está no vantagem aqui Eu acho que ele atacou primeiro Critical Hit não foi? Deixa eu ver se eu consigo curar meu pokémon aqui Não tenho, eu vou perder essa daqui Não, atacou primeiro Ótimo, isso daqui é ótimo pra nós E ganhamos aí, cara Aleluia Vamos aqui, botar aqui de dia Por favor, cara Tem como mudar a hora Mas eu acho que isso daqui ainda adapta a hora que a gente está jogando Que isso, cara? O cara do nosso jogou ali com um místico O que eu daria é místico, né? Não é lendário não, né? Deve ser a gente que seja pegar aqui o PC aqui Eu estou nem lendo, né, cara? Mas eu vou ler depois Você já está acordado? Eu fui para o Membro do Supermarket enquanto você dormia Olha isso, querido Comprei para você Recebi um... Recebi o que ali? Que eu nem prestei atenção Poguei botas Será que eu consigo correr aqui? Consigo correr aqui Legal Pô, que nem vi, mano? Ah, não, não Achei que era outra coisa Burro Vamos já sair aqui Olha só que coisa bonita, cara Que tem um herói diferente aqui Aqui não está traduzido Esqueci de traduzir isso, cara Tem um centro pokémon aqui, já Centro pokémon bem bonito, ó Está mudado Está vendo, cara? Pô, jogos recentes não mudam o centro pokémon, cara Chupem! Olha isso daqui, cara Jogo antigo aqui, ó Mudando o centro pokémon, parceiro Tem que respeitar bem É o mesmo que eu me recordo Ó, desculpa Ficar no seu caminho Qual o seu nome? É... GGB oficial Certo, entendi Onde você está indo? Ó, está prestes... Começar uma jornada Se tiver algum tempo O que tal uma batalha? Eu comecei agora, meu filho Caraca, ele está com guarda-chuva, meu O cara é aquele... Funkeiro do... De São Paulo, mano Que anda de guarda-chuva Vamos usar a detect aqui Para ver o que ele vai tentar Nossa, olha, deu um meditar Isso é muito ruim Ele deu um raid, né? Mas eu acho que ele tem Sede Attack também Que é muito ruim Para cima de nós Tá bom Vamos aumentar aqui Vamos aumentar mais um Eu não me enguarei com ele Agora a gente tomou o kit Se ele me atacar Eu vou passar na frente dele Agora eu vou atacar ele Que aí eu estou com um na frente dele Boa Porque eu tenho um ataque Ele não tem Ele está dando Nitsit Vai atacar a Corona Vida Mas eu acho que a gente consegue ganha aqui Boa Mefu Vamos Acho que dependendo do inicial Que você começa Você começa com um Pokémon diferente Tá ligado? Eu nem vi ainda o estátua do meu Mefu aqui Vamos ver agora Você foi bem Eu acredito que você será muito forte logo Quem era... Quem era o cara? Ele parece familiar para mim Mas eu realmente não lembro nada sobre ele Ei Eu vou... Vou falar grande, Bela Não vou ficar falando G.GBA oficial não K.F.O.F Tá ligado? O que está fazendo aqui? Quer dizer Você encontrou alguém familiar? Quem era aquela pessoa? Você não sabe? Fiquei confuso também Bem Vamos esquecer o estranho Apenas me diga Quer batalhar agora? Não Ó Claro Vou sair Haha Grame GBA Você planeja ir para Soran City? Eu também Mas lembre Eu vou chegar lá mais cedo Haha Beleza O cara está rindo ali Tem alguma coisa engraçada aqui? Vou morar aquele agutador aqui Eu lembro que não tem divisão De físico e espetáculo Porque é um jogo antigo Eles não quiseram renovar isso Eu acho legal Mas poderiam lançar uma versão Que teria divisão De físico e espetáculo Olha só que interessante, galera Quem lembra aí do vídeo Que eu trouxe isso Do Pokémon Victory Victory Fire, né cara? Pelo que eu me lembro É do mesmo criador De Pokémon Victory Fire E de Mega Mega Power, né cara? É a que A que traz a mesma Sistema de Divisor De experiência Você tem que pagar 400 Para ganhar um divisor de experiência O que é muito bom Para estar treinando os Pokémons Consegui juntar os 4 mil Muito simples De você juntar aqui Vou estar te dizendo O que que tu faz Primeiramente Ganha a primeira batalha, né? Eu não sei se a primeira batalha Você ganha dinheiro, né? Mas tenta ganhar todas as batalhas Até aqui, beleza? Não perde não Depois derrota todo mundo Dessa fronesta aqui Aí você vai lá na loja Que a loja fica bem aqui, ó A loja Pokémon Aí você vende 6 Pokébora E uma Pochum Que tu vai estar pegando No PC, beleza? E aí você vai estar Juntando 4 mil certinho Agora vamos pegar Esse divisor de experiência Que está logo aqui na direita Que eu já mostrei para vocês Vamos ver se é isso daí mesmo Agora Que é bom Porque a gente já tem isso Já no início Já para estar treinando Outros Pokémons Que por sinal Já peguei um Pokémon já Vamos ver o que que é Vamos ver Winding Power E Axie Potion Isso daí Axie Ponte, né? Experiência de pontos, né? Eu acho que é assim Deixa eu ver se eu ganhei aqui Ou não, né? Acho que é só ativar Eu peguei aqui Um Teiro Vamos ver se vai dividir A experiência aqui agora Porque tem Pokémon Da sétima geração Tá muito grande Essa boca dele aí, né? Aí, ó Dividiu a experiência Muito bom isso Agora eu consigo treinar O Teiro Junto aí Para não ter essa diferença De leve Também precisar Ficar treinando cada um Só porque isso é muito chato, né? Chegamos aqui no final Da floresta Vamos ver o que que tem De novo aqui É só Nem tudo Tá traduzido Entendeu? Eu tô percebendo Que é só história Beleza? Os NPCs não estão 100% traduzidos, não Caraca, tem uma treta aqui Ainda bem que eu já peguei Um negócio pra dividir Experiência Será que vai ser Batalha em dupla aqui? Sim, estamos declarando que nós Team Miragem Estamos voltando agora Voltamos E você? Seu gato assustado Saia do nosso caminho Posso ver que está tremendo Fufu Hã? Mais um? Guilherme de Béu oficial Essas pessoas estranhas Dizem que eles são Team Miragem E voltaram Temos que fazer algo Agora que você viu nossa volta Qual sua decisão? Junte-se a nós Ou fugir Não seja burro É impossível treinadores novatos Como vocês nos vencerem Vocês não podem fazer nada Beleza, viu? Neil Miragem Grote Vou estar traduzindo aqui Mas ele veio com Ikan Que é um pokémon psíquico E do tipo Dark Beleza O nosso ataque Normal aqui Pode funcionar Vamos dar detect aqui Pra ver o que ele vai fazer Ele vai tentar usar um tech Vamos usar Meditam aqui Eles vão reflect Que diminui 50% Do 50% de defesa, né? Pelo que eu me lembro 50% de defesa Só diminui, entendeu? O ataque físico Simplesmente assim Ganhamos um Karate Chop Nosso primeiro ataque Do tipo Stab Hum, cara Tá difícil aqui Qual escolho? Porque se ele vir Com um pokémon bom Pra cauterar Eu acho que vou tirar Detect Detect é bom Entendeu? Pra prever muitas coisas Ele vem com um pokémon Do tipo Voador Vamos usar Karate Chop Aqui que vai ser Normal, né? Não vai ser super efetivo Por esse Voador Ah, a gente tá com muito Level acima Nosso Teiro aí Foi pra Level 11 Se íamos responder bem Eu ferrei isso Tá, eu não entendi Essa parte aqui Temos que reportar Isso aos outros Inacreditável Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ir até que Eu ia terminar o vídeo Mas vamos vir aqui Se tiver muita coisa Em si Tá, vai ter muita batalha aqui Então vamos deixar o vídeo aqui Cara, se vocês quiserem Uma série Ou uma continuação Aí, cara Deixa aí nos comentários Beleza? Lógico Eu vou estar jogando Esse jogo off Eu vou estar zerando Porque eu sempre quis zerar Pokémon Resolute Beleza? Mas se vocês quiserem Uma série Deixa aí nos comentários Tá bom? Porque a gente Terminou a nossa série De Pokémon FireRed Então a gente pode Estar começando outra aí Tá? Então deixa o seu like Se você não deixou Até aqui Beleza? Se você assistiu até o final É obrigação Você tá deixando o like Pelo amor de Deus Não esquece de deixar o like E se você for novo No canal e não conhecia Seja muito bem-vindo aqui Porque aqui eu trago vídeo Todos os dias De Pokémon De também Vários outros jogos De GBA Tá bom? Às vezes eu trago Alguns jogos Outros Que não são de GBA Por exemplo O Mega Man X Que eu acabei trazendo Que era de Super Nintendo Mas no geral Isso daqui é um É um canal de Gameplay Beleza? De geral Não só de Pokémon GBA Tá bom? Então até o próximo vídeo Galera Fui!